Esse vídeo viralizou muito na internet, é um dueto entre os filhos do cantor Leonardo. Tudo ia bem até o momento em que João Guilherme começou a cantar. Foi medido como o Zé Felipe ficou desconfortável diante do irmão, que aliás não foi só ele não, os internautas também invadiram a rede, dizendo que foi o filho errado que seguiu a carreira do pai. E aí, você concorda com os internautas? Deixe a sua opinião nos comentários.